Tô no meio aqui e eu vou embora Tô no meio aqui e eu vou embora Caramba, mano! Tô recatando as outras A um quilômetro, um quilômetro e meio, mais ou menos Pera pro cara da moto Muito parado, ó Tem que ir buzinando, se não... Olha o calor que tá aqui, mano! A galera pensa que na duta é só andar de boa, acabou Nada aqui Olha o movimento que tá de caminhão Vão vendo Pra quem pensa que a duta é o quilômetro, é alto Não, não! Agradeço a vocês que eu acesso o meu canal e assisto meus vídeos Meu nome é Adirio Faria Falando diretamente da BR-116 Rodovia Presidente Dutra, irmão! Olha o que o vingalando, ó! Cozina aí, caramba! E aí, vai na frente parar de mesa Não tem nada não, tio Irmães, tio, ela vai até lá em cima Vamos nós, irmão! Corredor parado é perigoso, irmão! Se você entrar no corredor, irmão, fique esperto Procure olhar Procure olhar o eixo dianteiro dos cargos O primeiro a sair é... Quem vira primeiro é o eixo E puzina no corredor, ó! Vem colocar puzina Por isso que ninguém trocando de paz Por isso que ninguém trocando de paz Olha o tiozão da lander que eu tô eu lá saindo de Lorena Olha o tiozão Não dá palander, né? Tartarudinha dá Não dá palander, tartarudinha dá Não dá palander, tartarudinha dá E aí, tchurzão E aí, tchurzão da lander E aí, tchurzão da lander Bora, tchurzão E aí, mais de cima Tchurzão da lander E aí, mais de cima Cozinhar para o corredor é abrir Nossa tiozão, abre esse corredor ai tiozão Quebra o galho tiozão Vai Lander, sai da frente Nossa senhora Aqui da Lander é o fraco de Lorena Valeu Ah, tem mais dois aí atrás de mim Tem que prestar atenção Agora que é perigoso Tem muita gente querendo sair para entrar em Guarau Olha o pezinho no chão tiozão Oh caô Ca caô tio Vambora tiozão Vai perder a parada ai Aperto Aperto Não espreme Não me espreme Vou querer machucar a tartarudinha aqui A tartarudinha não pode machucar não Abre o corredor para a tartarudinha Olha aqui Olha aqui o tamanho da menina Vai ver o tamanho da criança Olha aqui o tamanho da menina Vai ver o tamanho da criança Ufa Ufa Tá osso tiozão Bom, vou sair aqui em Guarau mesmo Falou para vocês Isso aí para vocês verem A correria Uma Aperto Certo? Eu fico muito agradecido Hum, Martinho Ó, Radar Eu acho que é Radar Eu acho que é Radar Eu acho que é Radar Para nos pegar Para nos pegar Aperto Bom, agora nós vamos lá no gesto da visão de camparia Deixa eu parar para a tia aqui Pode vir Que? Aí não dá né Vai fazer até vindo fã de nós Ela quer ir na contramão Olha onde a tia vai indo É só por Deus né Tá chamando para ela passar Ela não quer não Eu vou por aqui no cantinho É do lado esquerdo da avenida Oh meu Deus do céu Falou para vocês Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Haha É nóis Com muita saúde Muita paz no coração irmão Vai tia Falou para vocês Fui É nóis Falou